Boa tarde, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, na tarde de hoje nós vamos reagir a uma entrevista a qual a pastora Fernanda Brum deu no SBT. Ela deu uma resposta para a entrevistadora a qual não esperava, queridos. Vamos ver o vídeo? Depois eu tenho uma mensagem poderosa pra você. Queremos uma foto sua de Bikini Cancún. Não, senhora. Nunca terás. Eu vou entrar no meu Instagram, pelo amor de Deus, bloqueei. Agora Fernanda, vou entrar no meu Instagram. Senhora ela vai embora agora. Eu adoro uma foto de Bikini. Não, amiga. Nunca terás. Meu corpo é do meu marido. Nunca terás. Gente, que polêmica. O teu corpo é só do teu marido? É só do meu marido. Jura? É, não tem decote, não tem quadril de fora. Mas você acha que eu botando como eu tenho uma foto minha, você vai acabar olhando. Eu fico escandalizada. Jura? Você acha que eu tô errada? Acho. Por quê? Porque você tá mostrando o seu corpo que é do seu marido. Mas olha só, gente. O corpo é seu. É. Né? Quando eu me caso, o meu corpo é do meu marido. Eu não tenho um corpo feio, mas eu não gosto mais do meu corpo. Menina, tu tem um corpão. Mas eu não mostro o meu corpo. Porque o meu corpo é de Deus também. Eu sou templo do Espírito Santo. Por que eu vou ficar mostrando o meu corpo por aí? Ai, me dá dez motivos. Não tem dez motivos. Ai, eu te dou. Eu adoro um like. Eu adoro me sentir bonita. Eu adoro autoestima. Eu adoro me ver de biquíni. Isso aí acontece comigo no meu espelho. Eu me vejo e falo, uau, Fernanda, você tá linda. E tá ótimo. Concorda em discordar comigo. Por favor, bloqueia, Fernanda. Ai, eu já te vi. Eu adoro botar o meu corpo a sua paixão. Não, amiga. Nunca terás aqui. Mas você me julga? Como assim te julgo? Você olha, por exemplo, uma mulher que posta foto de biquíni. Acho desnecessário. É? Não julgo. Foi esse trecho, meus amados irmãos, que gerou uma grande polêmica no mundo gospel da pastora Fernanda Brum. Vamos lá. Queridos, durante a apresentação do programa da Isabelle Benito, do programa Tá Benito, a qual participou a pastora Fernanda Brum, durante o podcast, a apresentadora fez um pedido para a Fernanda Brum. Eu quero uma foto de biquíni sua, expondo o seu corpo. E qual foi a resposta da pastora Fernanda Brum? Não. Você não vai ter uma foto minha, porque o meu corpo é para o meu marido. Eu não exponho o meu corpo de biquíni nas redes sociais, porque o meu corpo é para o meu marido. Pronto, queridos. A apresentadora ficou ali escandalizada. Ficou ali sem o que falar, sem argumento. E aí ela disse, né? Ah, eu gosto de uma foto de biquíni. Eu gosto ali de pôr eu de biquíni nas redes sociais, expor o meu corpão, para receber vários likes, 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 curtidas, 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 comentário. E a pastora Fernanda Brum não concordou com isso. Mas eu quero aqui dar os parabéns para a pastora Fernanda Brum pela convicção, porque ela vive a palavra de Deus a cada dia. Ela está correta. E isso também demonstra para nós que como anda o mundo aí fora, meus amados, né? As pessoas estão aí vivendo através de curtidas e de likes nas suas redes sociais, como essa apresentadora. Queridos, é para você ver como as pessoas estão vivendo aí fora. Parece que o mundo delas está aí nas suas redes sociais, né? Que vive através de uma curtida, de um like, de um comentário, né? De um compartilhamento. Mas eu quero te dizer, queridos, que a vida não está nas redes sociais. Pelo contrário, o único que nos pode dar vida e vida com alegria, não condicionado a likes, se chama Jesus Cristo. Queridos, e isso serve de um grande exemplo para nós. A nossa vida não tem que estar num estátua ou num store, mas a nossa vida tem que estar condicionada através da palavra de Deus. E um outro detalhe, queridos, né? Que me chamou a atenção aí nessa entrevista da pastora Fernanda Brum, né? Foi o seu comportamento. Comportamento a qual muitos dentro das igrejas não têm. Meus amados irmãos, olha, tem mulheres que elas vivem um milagre a cada culto. Porque elas vestem umas calças. Olha que eu não sei como que a mulher cabe dentro daquela calça. Isso é um milagre, só pode ser um milagre, né? Põe ali camisas, né? Com um V. Apresentando aí o airbag praticamente. Queridos, isso é uma falta de temor da parte das irmãs. Não só as irmãs, né? Os homens também, né? Põe ali uma calça apertada, né? Mostrando todo o aparato, toda a carteira. Ninguém está afim de ver sua carteira, meus amados. Mas as pessoas têm se vestido assim, né? Sem temor, sem respeito dentro das igrejas. Né? Os pastores, as pastoras. Coloca ali, tem pastoras, né? Que colocam ali um vestido que parece as curvas de santos aqui em São Paulo. Tudo assim, ó. Pra que isso? Tem necessidade disso? Pergunto pra você. Queridos, nós temos que ter mais temor. Nós temos que ter mais respeito na casa de Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque, infelizmente, quando as pessoas se vestem assim, de qualquer maneira, né? Não tô dizendo que você vai pôr qualquer roupa. Que você vai ficar dentro de uma caixa, né? Pra não mostrar roupa. Não, não é isso. Só que você não tem que marcar o seu corpo. Né? Expôr o seu corpo. Porque o seu corpo... Você que é casado, o seu corpo é da sua esposa. O seu corpo é do seu esposo. Né? E você que é solteiro, né? Você tem que se vestir decentemente. Com temor. Porque nós não estamos ali, meus amados, pra agradar o homem. Mas nós temos que nos vestir com decência. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá em primeira... No livro de 1 Pedro, capítulo 3, fala assim a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, Para que ele ainda não obedeça a palavra. Seja ganho sem a palavra alguma. Por meio do procedimento da sua esposa. Ou seja, tá falando aqui do quê? De comportamento. De atitude. Né? De convicção na palavra de Deus. Assim a mulher vai ganhar o seu esposo. Assim, o homem vai ganhar a sua esposa pra Jesus. Vai levar ela através do seu testemunho, do comportamento. E o texto continua falando. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato ou vestuário. Olha como a palavra de Deus é bem clara. Não seja o adorno. Não seja a beleza. Não seja a roupa, né? Que venha escandalizar. Mas sim, que venha ter o quê? Temor. Que venha ter ali decência. Coloca uma calça decente. Coloca uma camisa decente. Tanto pra homens como mulheres. Jovens também. A igreja não é aí uma passarela de desfile de moda. Mas você tem que ir na casa de Deus bem vestido? Tem. Mas com transparência. Ou seja, né? Com decência. Coloca uma calça. Não é que não marque o seu corpo. Porque isso, infelizmente, meus amados, acaba despertando na vida de alguns, né? A sensualidade da sua carne. Infelizmente desperta. Aí você até pode perguntar, puxa malaguez, então você vai na igreja e fica olhando as irmãs? Não, queridos. Eu não fico olhando ninguém. Porque a minha mente não tá suja. Mas nós temos que ter a consciência. Andar sóbrios na presença de Deus pra viver. Queridos, sem santidade ninguém verá a Deus. Tem que ter temor. Hoje as pessoas perderam o temor a Deus. O temor na casa de Deus. A falta de respeito. Você tá me entendendo? Temos que andar em temor. Em reverência. Na casa do Senhor. Através das nossas vestes. Através do nosso comportamento. Através da nossa fala. Queridos, porque muitas vezes, sabe como que você vai pregar o evangelho lá fora pras pessoas? É através do seu comportamento. É através da sua atitude. É através da sua fala. Você vai estar ali anunciando o evangelho de Cristo. Até mesmo o apóstolo Pedro, logo quando ele tava ali no momento da classificação, que Jesus já tinha sido classificado. E Jesus disse, hoje mesmo você vai me negar, Pedro. E quando o galo, né, canta três vezes, ele sai ali correndo, né? Ele fica ali num grupo de pessoas. Ele começa a falar. E o pessoal que estava ali ao seu redor ele fala assim. Você é um deles. Porque a sua fala te denuncia. Não, não. Você tá enganado. Eu não sei quem é Jesus. Não, não. Mas a sua fala, o seu comportamento te denuncia. Demonstra que você é do grupo de Jesus. E Pedro fica todo apavorado e começa a ir em outro grupo. E a mesma confirmação. Uma mulher que é escrava, né? Que estava ali trabalhando. Ei, eu conheço você. Você estava lá com Jesus. O seu comportamento, a sua fala demonstra isso. E Pedro ali, quando vê, cai em consciência. Se arrepende. E você já conhece o restante da história. Queridos, nós somos da mesma forma. Nós pregamos a palavra de Deus lá fora, através da nossa atitude. Através do nosso comportamento. E hoje dentro das igrejas, infelizmente, muitas pessoas perderam o temor a Deus. Perderam a noção. Ai, Malaguia, isso que tá muito quente. Misericórdia, eu preciso de uma roupa fresca. Você pode colocar uma roupa decente no verão. Você pode pôr uma roupa decente no inverno. E não andar, né? Como as pessoas lá fora. Misericórdia. Tem pessoas que estão assim dentro da igreja. Falta de temor. Falta de santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, antes de você ir pra igreja, né? Você vai pôr uma roupa. Consulta o Espírito Santo. Consulta o Espírito Santo. Será do jeito que você está se comportando? Será que do jeito que você está se vestindo hoje, você receberia uma curtida de Deus? Você receberia um like do Espírito Santo? Qual seria o like, hein? Qual seria o comentário que Deus colocaria ali embaixo? Nas suas redes sociais. Qual seria, meus amados? Pense um pouquinho, hein? É essa a mensagem que eu tenho pra você hoje. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Deixe um like no canal. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E uma observação. Sejam muito bem-vindos aos novos inscritos aqui do canal. Que Deus te abençoe. A ti e a tua família, né? Convide mais pessoas pra fazer parte aqui dessa família do canal Miro Malaguez. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. E até o próximo vídeo.